O governador Eduardo Leite apresentou na manhã desta quinta-feira no Palácio Piratini os principais dados sobre a situação financeira do estado do Rio Grande do Sul. Ao completar um mês à frente do Executivo Gaúcho, Leite também divulgou o calendário de pagamento dos servidores do Executivo referente ao mês de janeiro. A folha começa a ser paga nesta quinta-feira para quem ganha um valor líquido de até R$ 1.100 e será quitada até o dia 14 de fevereiro, sendo que o pagamento será dividido em cinco datas por faixas salariais. Não aceito que os servidores fiquem um mês inteiro na expectativa de quando vão receber o seu salário sem qualquer informação, sabendo apenas do dia em que é depositado aquela parcela. Então, nosso compromisso, a nossa equipe é no dia do pagamento, no último dia útil, nós apresentarmos como é que vai se dar o calendário e é importante salientar. O calendário que está condicionado a todo esse cenário fiscal. Os números apresentados pelo governador e o secretário da Fazenda, Marco Aurélio, mostram que o governo gaúcho encerrou 2018 acima do limite prudencial de despesas de pessoal e também acima do limite máximo de endividamento. Mesmo com o critério de apuração atual, conforme reconhecido pelo Tribunal de Contas, ele já estoura o limite prudencial. Fato esse que repete o que tinha acontecido no segundo quadrimestre de 2018. Então, no segundo quadrimestre de 2018, esse limite apurado a cada quatro meses, esse indicador já estava acima do prudencial, razão pela qual, como o governador adiantou nos decretos do dia 1º, nós elencamos as medidas obrigatórias de controle de pessoal, que, portanto, tem que permanecer, dado que o indicador seguinte também estourou o limite. Mesmo diante das dificuldades financeiras, o governador encerrou a apresentação com otimismo e confiança. Compreendendo a situação, estando unidos em torno desse propósito, o Estado do Rio do Sul pode, sim, superar esse grave quadro e nós vamos fazer o maior esforço para que isso aconteça.